Nós estamos aqui no aniversário dos 100 anos de tia Leonor que reside aqui em Brotas E aqui em Brotas, aqui na festa eu fui apresentar uma das figuras muito conhecidas aqui da gastronomia baiana Que é o Paulo Magalhães, ele está com um restaurante muito conhecido, fazendo um grande sucesso em um dos bairros aqui de Salvador Sobre o qual ele vai falar Então, com uma proposta um pouco diferente do que o comum, ele tem um currículo de bailarino, de aluno, ex-aluno dos testes cenários E eu vou preferir que ele próprio se apresente, dê o endereço do restaurante, o que é que ele está fazendo, etc, etc E ir recomendando, porque vamos ter um depoimento aqui, de pessoas que conhecem o trabalho dele Então Paulo, você começa se apresentando, porque eu não fiz todas as anotações, aqui é improvisado, né? Pois é, meu nome é Paulo Magalhães, conhecido tanto como bailarino, como cozinheiro, atualmente e chefe de cozinha também Já trabalhei em vários restaurantes e já tive alguns restaurantes em Salvador Ao qual, no último mês, fui convidado para fazer um evento no Rio de Janeiro Ao qual eu fiz um prato, também, os dois pratos internacionais Estou com um restaurante também, na Ladeira do Rio de Janeiro, número 24, Cidade Nova Servindo dois tipos de pratos Um executivo e um comercial, no valor que é bem, que cabe no seu bolso Ou seja, R$ 8,00 é o prato comercial e R$ 17,00 é o prato executivo Então, são pratos diversos, né? E você pode chegar e escolher ao seu gosto Agora, também, Paulo, como a gente conversou aqui um pouquinho antes A proposta dele também é o seguinte Se alguém quiser reunir amigos, ou na sua própria casa, ou na casa dele Pode dar aquela ligada e dizer Olha, Paulo, você faça esse tipo de comida aí E nós vamos aí com X pessoas Aí, Paulo, eu queria que você dissesse para nós, da Folha do Reforma Quais são os pratos que você sugere para essas pessoas com a sua rica experiência de cozinheiro? Eu vou chamar assim Ó, nós temos o quê? Nós temos o quê? Nós temos um prato Nós temos um prato que, sim, é o tradicional Que é o prato típico da Bahia Que é um dos mais conhecidos E que as pessoas elogiam muito o vatapá Que são os vatapá que eu faço E partindo para a área também internacional Nós temos É o que eu mais gosto de fazer Eu ofereço uma cauchola Que é um prato do Mediterrâneo Que é com bacalhau e bastante camarão Tem o filé alvoado O espelho de abóbora com camarão Que é muito bom Tem o filé de tilápia ao molho de coco Refogado com couve E por aí se vai Caso esse tipo de jantar na sua casa E está em dúvida Ou não sabe o que oferecer Só entra em contato comigo Que eu faço todo o cardápio Faço uma ficha técnica de todo o produto Tanto como da bebida e do alimento E você tem uma boa festa Agora, Paulo, eu queria que você desse O seu endereço O nome do seu restaurante E ponto de referência Porque muitas vezes nós vamos para Salvador Para um determinado bairro Rua tal e os números não conhecerem Daí de fora Então você passa isso aí pra mim Meu nome é Paulo Magalhães O restaurante é Paulo Rocha Botei esse nome porque Para me valorizar mais ainda E valorizar o espaço Fica na ladeira de Ipiranga Número 24, Cidade Nova Baixa de Quintas Em frente ao edifício Carreira Em frente também a uma baiana de aquela gente Também já muito conhecida na ladeira de Ipiranga Que é Que é o seu nome Não tem pra ver Tem uma baiana de aquela Ângela Tô procurando a Ângela Ela me fala que também é uma coisa que fornece Algumas coisas pra mim também Quando eu tô com algum evento que eu preciso Olha, agora é o seguinte Vamos aproveitar Vamos